Fala pessoal, e aí beleza? Bruno na área, estou aqui no pátio do Cláudio César Cus e vou mostrar carros retomados de financiamentos para vocês neste leilão, tá? E já vou deixar o alerta já no começo, tá vendo aqui ó? O alerta de cuidado com golpes aí pessoal, muito golpe aí no ramo de leilão. Então vou deixar todas as informações do leiloeiro aqui embaixo na descrição desse vídeo. Pessoal, se atentem, tá? Tomem cuidado. Já se inscreve no canal, já deixa aquele likezão, porque agora só carro popular, pessoal. Só carros populares aí para vocês, tá cheio de boas ofertas aí e eu vou mostrar tudo para vocês, beleza? Então vamos lá? Vamos ver carro. Então vamos começar, né? E falou de carro popular, né pessoal? Carro do dia a dia, carro aí ó, guerreirinho das estradas. A gente tem que começar com o quê? Fiat Uno, né? Fiat Uno, esse aqui é um modelo duas portas aí ó, para vocês verem. Modelinho duas portas, eu vou começar a falar dele agora. Parte frontal dele aqui ó, o farol tá legal, até começou a amarelar. A placa já tá no padrão do Mercosul. Vamos ver como que tá aqui a parte de step. Vou iluminar um pouquinho para vocês ó. Então o step ali, meia vida, para step serve. Motorizaço aí ó, o Fireflex. Bateria tá no lugar, não vejo aí ó, nada que desabone, nada quebradinho. Vamos ver a lateral aqui do lado do passageiro ó, lateral boa. Vocês já estão vendo ali ó, nada quebrado, nada amassado. Quatro rodas de ferro sem calota. Vamos girar para cá. Aqui também ó, é um carro que não vai ter nada ó, de quebrado né, amassado. É um carrinho mais do dia a dia. É, é um carrinho do dia a dia, mas tá inteirinho ó. Vamos para editar aqui em cima, que é uma parte importantíssima tá. Fiat Uno Fire, é, Fiat Uno Mini Economy. Ó, não tem nada de observação de avarias, já tem documento para rodar. Então comprou no leilão aqui, leva para a sua cidade. Se precisar viajar, já tem documento em mão para viajar. É, IPVA tá quitado, 2013, 2013, 1450 a despesa administrativa. Tá bom? A despesa administrativa é aquela despesa que você tem que colocar, incluir aí, junto com o valor do arremate. Ó, tá com o isofilme bem forte hein pessoal, olha aí ó. Fechadinho no isofilme, deixa eu abrir aqui a porta. Já vou com a minha lanterna para auxiliar aí ó. Então não tem vidro elétrico né, forração de porta boa. Estofamento, ó, estofamento tá legal, não vai precisar de reforma. Tá vendo aí pessoal, só aquela limpeza né, aquela limpeza de praxe. Aqui atrás também ó, tá vendo ó, tá bem sujo aqui ó, tá vendo? Bem sujo ali, vai fazer aquela higienização e vai colocar o ninho para rodar. Ó, painel dele bem, sem muitos opcionais né, o ar quente ali só e não tem rádio ali para vocês. Volante dele ó, tá desgastado, tá vendo ó, tá bem desgastado o volantinho dele. Deixa eu ver, tem uma tarjeta aqui pessoal, deixa eu ver se consigo grudar ela. Tá com, ih 2022 pessoal, tava com 75 mil quilômetros rodados ó, tá vendo ali ó, 2022 ó. Então quer dizer que ele não tá com muito rodado não hein, final de 2022 né. Vamos chutar aí, sei lá, 100, 110 mil quilômetros rodados mais ou menos. Parte traseira, lanterna boa. Para-choque tá descascado bem aqui ó, na ponta do meu dedo, mas nada aí também de muita coisa, bem tranquilo. Não tem limpador e nem desembaçador traseiro tá. Aquela versão aí bem básica né. Mas é guerreirinho né, carro para o dia a dia, segundo carro para a família aí. Com carro para a empresa, também vai que vai né. Olha aí ó. Deixa eu ver se aqui tá queimado, não tá queimado. Aqui tá sujo tá pessoal, isso aqui é sujeira ó. Tá vendo aqui ó, é sujeira tá. Não tá queimado do tempo não. Beleza? Então tá aí, já começamos bem né. Começamos com um carro aí que todo mundo gosta. Então vamos pra frente, vamos achar mais carros aí para vocês. Carro do dia a dia, carro popular, carro legal de preço. Olha aqui pessoal, que eu achei para vocês aí ó. É carro econômico pessoal, carro barato que vocês querem. Então tá aqui ó, carro barato. Esse aqui é o famoso Ford Ka baratinha né. Aquela primeira versão do Ford Ka. Esses carros aqui é até raro né, de encontrar aqui nesse leilão aqui do Claudio Cus. Mas quando tem aqui, com certeza eu vou filmar para vocês ó. Lateral dele aqui tá legal ó. Não tem nada quebrado nem amassado. Roda de ferro sem calota. Aqui ó, é para ter um pisca né, tá faltando bem aqui ó. Tá vendo? Um pisca. Tranquilo também, você vai achar aí no LX a acha né, pisquinha. Parte da frente dele aqui ó. É, o farol tá começando a amarelar. E a placa tá no padrão do Mercosul. Tá vendo? Vamos aqui, vamos ver como que é o motorzão dele. É o motorzão Zetec Rocan. Sempre ele tem aqui na parte frontal ó, aqui ó. Tá vendo? Tem uma plaquetinha aqui que informa o motor dele. Esse aqui é 1.0, tá vendo ó. Motor 1.0 aí. Esse Ford Ka aí da primeira geração. Lateral dele aqui também. Quatro rodas de ferro sem calota. E também tá faltando pisca ó, tá vendo? Tá faltando pisquinha ali. Deixa eu ir aqui para o edital. Vamos ver o que o edital fala para nós. Ó. Ford Ka GL, tá? Ford Ka GL. Não tem nenhuma observação. Documento para rodagem ó, tá na mão. IPVA quitado 2007. 2007. Ele é só a gasolina. 1.450 a despesa, tá? Não esquece da despesa. Então, Ford Ka GL 2007. Olha aí ó. Quem tem e vê esses carros aqui, ou tem, não fala mal né pessoal. Isso aqui vai ter que fazer umas reformas aí. Tá vendo? A forração de porta ó. Tá solta. Mas tá aqui né. Ó. Coloca no lugar. Tem vidro elétrico. Estofamento. Estofamento não vai precisar de grandes reformas ó. Vai fazer só aquela higienização de praxe né. Ó. Aqui atrás também. Só vai higienizar. E nada mais. Deixa eu dar. Ó pessoal. Tem uma calota ali ó. E tem outra calota aqui. Tá? Então tem duas calotas. Tem um rádio ali. Tem o ar quente. Tem o desembaçador traseiro. Deixa eu ver o volantinho. Ver se tem carga na bateria. Ó. Tem carga na bateria pessoal. Acendeu lá. Tá vendo ó. Ó lá. Acende. Só que não apareceu a quilometragem. Tarjeta de óleo aí. Tá bem apagada. Não consigo ver os números. Mas. Tá aí o Ford Ka. Pessoal. 2007. Pra quem procura um carrinho desse. Ó. Tá vendo aí. Os valores que saiu. Tudo na tela pra vocês. Então ó pessoal. Já deixa aquele likezão. Já deixa aquele comentário. Bruno. Eu quero carro. Me manda sugestão. Bruno. Eu quero carro de passeio. Eu quero carro de trabalho. Eu quero carro sete lugares. Gosta do Bloo. Eu quero carro utilitário. Igual aquela estrada. Já coloca tudo aqui na descrição. Aqui tá vendo. Na descrição do vídeo ali. Tem meu grupo do WhatsApp. Entra lá. E depois você vai comentar. Aqui no vídeo pessoal. Coloca nos vídeos aí. No comentário. O carro que você quer ver. Que eu vou filmar. Pro próximo vídeo. Fechou. Parte traseira. Lanterna. Tampa traseira ali. Limpador. Desembaçador. E para-choque bom. Não tem nada aí. Que desabone. Tá faltando só o símbolo da Ford aqui ó. Tá vendo. O símbolozinho da Ford. Detalhe né pessoal. Os detalhes aí. Detalhe pequeno. Aqui também tá de boa. Nada quebrado. É amassado. Dos pisquinhos eu já falei. Aqui o capô não tá queimado. E o teto. Também não. Olha aí ó. Já formou um carrinho bacana pra vocês aí. Carro barato. E um carro econômico. Beleza? Agora aqui ó. Não vou nem dar pausa nesse vídeo. Agora eu vou filmar esse Chevrolet Prisma. Chevrolet Prisma. Né. Um carro aí do dia a dia. Mas também um carro família né. Um carro com porta-mala bem avantajado. Pra você que precisa. Bruno. Precisa de um carro com porta-mala avantajado. Ou trabalho com vendas. É. Trabalho aí. Ou sei lá. Trabalho por conta. Tenho ferramentas né. Tá aqui ó. Tá aqui o carro pra você. E esse aqui tá bonito hein. Já vou adiantar pra vocês. Ó. A lateral. Aqui lá do direito. Uma lateral boa. Nada batido. Nada quebrado. Rodas aí de ferro com calota. Tá. Com calota. Pneu bom. Eu vou adiantar pra vocês. Olha a parte frontal desse carro aqui ó. Bem conservado tá. Farol não vai precisar fazer aquele polimento. Grade cromada. Tem as milhas ó. Tem a milha aqui embaixo. Placa no padrão já do Mercosul. Vamos pro motorzão aqui ó. Motorzão. 1.4 Econoflex. Não tem vazamento de óleo. Olha aí ó. Não tem vazamento de óleo. Bateria é moura né pessoal. A bateria aqui é nossa ó. Tá vendo ó. Bem lá embaixo ó. Então bateria moura. Moura aí ligando os carros do Brasil. E bateria moura ligando os carros aqui do leilão também. Tem direção hidráulica. Ar-condicionado. Olha só que bacana hein. Já vai formando um carro aí pro dia a dia. Um carro família. completo de acessórios. Tá pessoal. Esse tipo de carro aqui que eu quero mostrar pra vocês aqui no meu canal. Sempre carros bons aí. E quanto mais acessório tiver melhor né. Quanto mais opcionais aí melhor. Lateral lá do motorista. Tá vendo ó. Lateral boa. Quatro. Rodas de ferro com calotas boas. E pneu ótimo também. Tá. Vamos aqui pro edital aqui em cima ó. Então Chevrolet Prisma 1.4LT. Não tem nenhuma observação aqui de danos. Não tem documentação pra rodagem. Tá vendo aqui ó. Tem que aguardar os 30 dias úteis do edital. IPVA tá quitado. 2011-2012. R$ 1.450 é a despesa. Tá bom. Não esquece aí pessoal. As outras informações eu tô deixando tudo aqui os valores. E você só vai somar a taxa administrativa. Beleza. Ó. Forração de porta aqui tá top. Não vai precisar fazer nada. Vidros elétricos. Estofamento. Estofamento a princípio só vai fazer higienização ó. Não tem desgaste nem aqui. E nem aqui no encosto também. Só vai fazer aquela higienização de praxe ó. Tem um rádio aqui no painel. Tem o ar condicionado. Tem o ar quente ó. Bem bacana. Bateria Moura né pessoal lá ó. Tá aceso lá já ó. O AKM 129.000. Olha aí ó. Olha que coisa linda hein pessoal. Bateria Moura não deixa aqui na mão não. O volante tá com pouco desgaste. Pouca coisa tá. Deixa eu ver aqui. Tem tarjeta. 7 do 8 de 2000 e alguma coisa. Acho que é 23 né pessoal. Será que é um 3 ali? 127 mil. Ele trocou. Trocou agora. Acabou de trocar. Faz 2.000 km. Que ele trocou o óleo. Então. De óleo já vai estar com o óleo trocado aí. Pro próximo. Pro próximo dono aí. Beleza? Parte traseira ó. Tá vendo ali ó. Lanterna boa. Para-choque ó. Tampa traseira. Não tem nada aí quebrado nem amassado. Você vê que bonito que é um carro desse. 1.4 ele tem bem completo de acessórios. E você vai comprar ele com certeza aí abaixo do valor de mercado aqui no leilão hein pessoal. Ó. Infelizmente tá fechado ali. Todos os valores aí são valores reais tá. Valores que eu coloco eu tiro aí. Eu pego a base do site do e-carros tá. Da região aqui. Valor de mercado. E o valor de arremate do próprio leiloeiro mesmo né. O Claudio Cus. Eu tiro todas as informações aí corretas para vocês. Beleza? Vamos para frente? Vamos ver mais carro? Então vamos lá pessoal. Vamos continuar aqui né. Filmando os carros para vocês. Agora eu vim aqui para o pato externo. O pato externo aqui do Claudio Cus. Tem bastante coisa. Bastante carros para vocês. Quando vocês forem vir aqui para Curitiba. Venham aqui fora. Vai até o muro lá atrás. Tá vendo? Tem um muro aqui ó. Até o final aqui do pátio ó. Procura que sempre vai achar coisa boa. Beleza? O recado que eu quero dar para vocês. Pessoal cuidado com golpes. Cuidado com golpes aí do site falso do leilão tá. Eu vou deixar todas as informações do Claudio Cus aqui na descrição do vídeo. Cuidado pessoal. Não caia em golpes tá. Infelizmente esse ramo de leilão está tendo muito golpe aí de leilão falso. Beleza? E outro recado. Segundo recado do vídeo. Pessoal avaliação de lotes. Bruno não consigo ir para Curitiba. Estou fora do estado. Quero ver por exemplo a Saparaty aqui ó. Quero ver a Saparaty. Bruno não consigo comprar. Vai me chamar no meu grupo do WhatsApp. Eu deixei o link aqui embaixo. Eu vou fazer avaliação. Vou tirar foto. Vou fazer vídeo. Vou mandar tudo para vocês um dia antes do leilão. Para auxiliar vocês aí a fazer uma compra melhor. A não perder grana tá pessoal. Não compre por vídeo. Não compre por fotos do site aqui só do leilão tá. Eu auxilio mais de 25 fotos, vídeo pessoal. Tudo para vocês para ajudar a fazer uma boa compra. Beleza? Quer saber mais sobre avaliação de lotes e consultoria? Entra aqui no meu grupo do WhatsApp. Beleza? Então recado dado. Vamos lá. Vou mostrar mais carros aí populares. Carros ótimos aí para vocês. Beleza? Então voltando aqui ó. Eu vou entrar igual eu falei para vocês. Está vendo? É bem perto do muro. Vou entrar aqui nesse corredor. E vou mostrar aqui ó. Um Gol tá. Goletão. Tem que mostrar também né. Carro popular. Carro nacional. Carro que a galera gosta. Volkswagen. Gol. Geração 5. Esse aqui eu vou detalhar agora para vocês ó. Lateral lá do direito que é um lateral boa. Está vendo aqui pessoal? Rodas de ferro com calota. Esse pneu aqui está murcho. Mas não está bem lá no aro. Então ele não vai deslocar. E pneu bom ó. Está vendo aí ó. Pneu Pirelli né. Dá para ficar com esse pneu mesmo. Aqui tem um ralado no para-choque. Deu uma deslocada ali de leve. Tem as milhas. Farol bom ó. Não vai precisar fazer polimento. E placa no padrão já do Mercosul. Não vai precisar trocar tá. Vamos para o motorzão aqui ó. Não tem vazamento de óleo. Tá. Tem aqui. Olha aqui. Olha só pessoal. Olha a dica que eu vou dar para vocês agora. Olha isso. Está vendo ó. Tem que ver sempre se tem água pessoal. Chega aqui ó. Abre o reservatório. Na minha avaliação de lotes eu sempre vejo. Já está bem no finalzinho lá. Está bem encostando lá. Então ele pode estar com vazamento? Pode. Mas sempre tem que olhar essa questão da água aí ó. Eu já vi que ela ali. Está bem clarinho né. Ela está bem no final aqui a água. Correia ó. Correia de acessórios. Correia boa. De marca boa. Continental. Então foi trocado aí não muito tempo. Opa. Bateria Moura né. Bateria nossa ó. Moura aí. Ligando os carros do Brasil. E também aqui no leilão. Direção hidráulica. É para ter ar-condicionado ó. Já vai formando um golzinho aí ó. Bem legal para vocês que procuram um carro popular. E com bastante acessórios né ó. Bastante opcionais. Lateral lado do motorista boa. Quatro rodas de ferro com calota. E pneus Pirelli. Vamos aqui para o edital. O edital aqui em cima ó. Então Volkswagen Gol 1.0. Não tem observação de avarias. Não tem documento de rodar. Tem que aguardar aqui ó. Os 30 dias úteis do edital. IPVA está quitado. 2011-2012. 1.895 a despesa. Despesa. Não esquece pessoal. Não esquece a despesa. As outras taxas já está aparecendo aqui na tela para vocês. Forração de porta. Ó. Vai ter que colar. Está vendo ó. É um mal aí do Volkswagen né. Tem uns anos aí que ele descola. Então vai ter que fazer uma reforma. Vidro elétrico. Trava. Estofamento. Pelo que eu estou vendo aqui. Vai ter que fazer uma higienização pesada. Está bem suja. Mas não vai ter reforma né. Então isso que é bom. Não vai gastar muito aí com reforma. Aqui também não ó. Só vai higienizar. Tem o rádio. Tem as milhas. Tem farol de neblina. Tem ar-condicionado. Tem ar-quente. Esse botão está voltando só um detalhe aqui. Mas é tranquilo. Tá. Olha aí ó. Não vai aparecer a Caymmi infelizmente. Às vezes o carro fica muito tempo aí né. No pátio. 17 de 4 de 2023. Estava com 125 mil quilômetros rodados tá. Então dá para ter uma boa de uma noção né. Pela questão da tarjeta ali do óleo né. Foi trocado não faz muito tempo. Aí já dá para ter uma noção boa. Vai fazer também aqui uma boa de uma higienização ó. Está sujo. Sujo pra caramba. Mesma coisa lá da forração da frente ó. Está vendo aqui ó. Vai ter que colar. Parte traseira. Lanterna traseira aqui pessoal. Lanterna traseira boa. Para-choque. Não tem limpador nem desembassador ó. Está vendo aqui ó. Não tem limpador e nem desembassador traseiro. O resto aí tudo em dia. Tem umas versões né pessoal que é estranho né. Tem uns acessórios. Tem direção. Tem ar. Tem tudo. Mas faltou aí a parte traseira ali de acessórios. Aqui está legal ó. Nada quebrado e batido. Então está aí para vocês. Volkswagen Gol geração 5. Opcionais. E também naquele precinho com esses vídeos que saiu aí na tela para vocês. Beleza. Vamos para cá que tem um carro que eu quero dar uma dica. Aqui. Eu já vou mostrar para vocês ele. Mas antes. Vamos aqui ó. Achei. Ó. Chevrolet Celta. Está difícil um pouco de achar o Celta no 4 portas. Então esse aqui que eu achei. Está bem pertinho aqui do muro. Bem no final. Sempre eu falo para vocês né. Bem até o final aqui. Vocês vão achar boas oportunidades. Então quando eu achei agora esse Celta aqui. O 4 portas. Eu já vou mostrar agora aqui para vocês tá. Ó. Pelo que eu estou vendo aqui. Lateral boa. E pneu ruim tá. Pneu está bem ruim. Esse carro eu já vou mostrar de perto. Rodas de ferro. E pneu praticamente careca ó. Está vendo ali ó. Praticamente está careca o pneuzinho aí dele. Vamos ver a parte frontal como que está aqui. Ó. Farol bom. Não tem milha. Placa ali antiga tá. Placa antiga. Vai ter que trocar. Deixa eu ver de onde que é essa placa aí. Para mandar um abraço. Rio Grande do Sul. Via mão. Tá. Pessoal de Via mão. Rio Grande do Sul aí. Forte abraço. Se tiver alguém de Via mão. Já coloca aqui nos comentários. Para mandar um abraço especial. Beleza. Motorzão aí. Está sujo tá. Só sujo. Mas não tem vazamento de óleo não ó. Tá. Está bem legal. A história está aqui ó. Bem nova. Bateria está aqui em cima. Não é a nossa. Ó. Esse aqui já tem freios ABS. Direção hidráulica. É para ter ar-condicionado também. Então já é 2014 aí para frente. É um ano bom hein. Tem o ABS. Lateral aqui do motorista. Boa. Deixa eu ver para cá. Se tem batido. Não. Está de boa. Vamos aqui para cima ó. Vamos ler o edital dele agora. Então o Chevrolet Celta 1.0 LT. Está falando aqui ó. Se necessário. Confecção da placa no padrão do Mercosul. Isso que eu falei para vocês lá no começo. Tem documento de rodagem. IPVA está quitado. 2014-2015. 1.450 a despesa. Tá bom. Então 2015 aí ó. O Celta. Já bem legal. Vamos ver como está a interna né. Pelo que eu vejo aqui ó. Vai ter que fazer uma higienização bem pesada. Tem vidros elétricos. Ó. Está vendo que está bem sujo ó. Está bem sujo. Aquele tapete já era. Chegou a furar ali tá. O estofamento também. Tem um buraco ali ó. Tem que reformar. Aqui vai higienizar. Ó. Tem ar-condicionado. Tem o ar quente. Tem um rádio ali também. Está com cento. Está vendo lá embaixo pessoal. São 161 mil quilômetros rodados. Né. Até que não é muito. Vai ter que fazer aqui também o volante ó. Está bem desgastado. Vamos ver a parte traseira aqui de estofamento. Limpeza. Ó. Limpeza pesada. Parte traseira aqui. Já vi que tem um quebradinho aqui no para-choque. Está vendo. Tem um quebrado aqui no para-choque. Lanterna boa. Limpador e desembaçador. Tem que trocar esse isofilma aí ó. Traseiro. Está cheio de bolha. Está vendo. Cheio de bolha esse isofilma. E eu vou ter que dar um pause aqui. Porque eu não consigo passar aqui pessoal. Vamos ver. Já vou aparecer lá do outro lado. Aí ó. Agora já está aqui do outro lado. A princípio aqui ó. Não tem nada batido e nem quebrado. Só questão de pneu. Que eu falei para vocês ó. Está vendo. Pneu traseiro. Bem careca. Bem careca mesmo. Não tem nada de batido aqui. Está tranquilo. Não está queimado do tempo. Está vendo. Tapou. E nem o teto. Então formou aí. Celta 2015. Legal aí de acessórios. E para vocês. E pouca coisa aí para se fazer. De reformas né. Vamos aqui ó. Esse carro aqui que eu quero dar uma dica. para vocês. Esse aqui ó. Esse aqui é um Ford Fiesta tá. Vou adiantar para vocês. É um Ford Fiesta 1.6. E ele vai ter uma dica ali. Que eu vou. Ixi pessoal. Eu ia dar a dica desse carro. Já não vou dar mais. Olha aqui ó. Olha só. Está vendo lá. Ele foi retirado do leilão ó. Está vendo a placa ali ó. Então. Infelizmente. Eu vou ter que achar outro carro para vocês. Esse aqui não vai dar. Esse aqui foi retirado do leilão. Vamos para frente. Que eu vou achar outro. Ó. Só para falar para vocês pessoal. Sobre aquele carro lá. Do Fiesta. Ele foi retirado do leilão. Tem várias coisas que pode fazer ele ser retirado tá. Pode ser questão administrativa. Pode ser um bloqueio tá. Então o leiloeiro tira. Do leilão. Coloca a plaquinha ali. Vamos ver se talvez ele entre para o leilão que vem. Tá bom. Vou mostrar para vocês aqui ó. Tem uma pedida grande desse carro. E agora eu achei uma legal aqui para mostrar para vocês. É a Pali Candy né. A Pali Candy é tanto um carro família. Um carro para trabalho né. Ela é bem grande ali né. A parte traseira dela né. O pessoal chama aí de Station Wagon também. Então eu vou mostrar essa Pali Candy aqui para vocês agora ó. Lateral lado direito aqui é um lateral bom. Tá vendo ó. Tem rodas de liga leve. Desse lado aqui tem duas rodas de liga leve com pneu bom. Tem um bagajito lá em cima. Tá vendo ó. O bagajito dela. Tá bacana. Acho que é acessórios né. Desse ano. A parte frontal aqui. Farol ó. Tá bem clarinho o farol ó. Não vai precisar nem fazer polimento. Placa no padrão do Mercosul. E lá embaixo tem ó. Tem as milhas tá. Tem as milhas lá embaixo. Vamos ver o motorzaço aqui agora. Por que que esse fio aqui será? Deixa eu ver se é gambiar. Não pessoal não tem nada ó. Tem um fiozinho aqui amarrado. Não sei o que que é esse aqui não. Ah ele tava aqui ó. Olha aqui ó. Um fio cinza. Tava amarrado ali ó. É... A princípio tem direção hidráulica. Vazamento no motor ó. Tá tranquilo. Não tem vazamento. Correio de acessórios tá lá embaixo. Bateria aqui. Tem água aqui no radial. Ó tem sempre que ter uma gambiarrinha tá vendo? Um fiozinho solto. Olha isso pessoal. O que que é isso aqui hein? Tá no negativo. E tá no bloco aqui do motor ó. Tá vendo? Caramba. Nem vou mexer muito né pessoal. Vai que pega fogo. Fala pra mim hein. Vocês sabem o que que é essa gambiarra aí? Eu não sei não. Lateral aqui lá do motorista. Um lateral boa. Esse pneu aqui tá murcho. Tá vendo ó. Já é. Tá com as quatro rodas de liga leve. Vamos pra frente aqui. Vamos ver o edital ó. Fiat Palio e Candy ELX Flex. Não tem nenhuma observação de avarias. Não tem aqui. Olha só pessoal. Não tem aqui o documento pra rodagem tá. Tem que se atentar aqui no edital. Tem IPVA quitado. 2005-2006. Ela é Flex 1.450 a despesa. Beleza? Se atenta aí pessoal. Leia o edital. Perde um tempinho ali. Mas você vai tá sabendo o que você tá comprando tá. Depois não adianta comprar. Ah não teve mais taxa. Teve multa. Ah mas você não leu o edital. Tem que ler. Ó. Forração de porta boa. Higienização. Vidro elétrico. Estofamento. Tá. Aqui em cima tá legal ó. Só que vai ter uma reforminha aqui embaixo ó. Tá. Uma reforma pequena. Vai higienizar. Painel dela que tá original ó. Tem ar condicionado. Tem ar quente. Tem um rádio aqui em cima. A princípio é que o volante ó. Tá com um pouco de desgaste. Não tem tarjeta do óleo. Pra gente ver. Forração de porta traseira tá legal. Ó. Estofamento aqui tá. Tá um pouquinho melhor. Que o da frente tá. Não vai precisar fazer reforma. Os tapetão vermelho né. Pra quem não gosta. Já tira fora. Coloca um tapete aí do seu gosto. Porque ele tá vermelho né. O antigo dono. Gostava aí do vermelho. Parte traseira. Lanterna, para-choque, tampa, limpador, desembaçador. Tem um engate pra carretinho ó. Todo em dia. Tá bom. Ó. O motor ELX é pra ser 1.4 hein. Tá marcado ali ó. 1.4. É lateral aqui do lado direito também ó. Sem grandes avarias. Só um arranhado aqui ó. Raspou ali ó. Mas nada demais. Não quebrou a lanterna. Nada. Tranquilo. Tá aí ó. Pra vocês. Palha e quente. Pra quem gosta. Pra quem procura um carro desse aí. Um carro trabalho. Um carro família. Trem aqui no leilão também. E já viu o preço que saiu né. Bacana. Deixa eu virar. Então é isso aí pessoal. Carros aí. De todos os gostos. De todos os bolsos. Tudo pra vocês aqui no leilão do Claudio Cruz. Tudo retomado de financiamento tá. Não tem carro de seguradora. Tem algumas opções aí que podem ser financiadas. Os lotes do Banco Santander. Se você quiser saber mais sobre isso. Me chama. No meu grupo aqui do WhatsApp. Que eu deixei o link na descrição do vídeo. Não esquece pessoal. Ou do like pessoal. Ajuda aí o canal a crescer. E comenta tá. Comenta bastante também. Beleza. Então é isso aí pessoal. Ficamos aqui pra trás. Cheio de carro pra vocês aqui em Curitiba. Venham conhecer o Pátio. Que eu tô aqui pra ajudar vocês. Beleza. Então um forte abraço. E fiquem com Deus.